Direto da Argentina, Rede Globo apresenta Copa do Mundo 78 E tudo isso que também movimentava a história da decisão da última Copa do Mundo a ser disputada com 16 seleções Esse jogava pouco, Ardiles Um grande jogo, de uma grande disputa, de uma grande final de Copa do Mundo Saída para a Argentina com o look e com o Mário Kempis Busca a combinação, Mário Kempis colocou a frente e ele bateu Gol! Olha ele aí! Conclusão do Resenbrink E o apito do italiano Sérgio Gonela O argentino respirar, hein? Que tensão! Ao final da primeira etapa no Monumental O título da República Tcheca, ou Antiga Tcheca Livander Kerkhoff, abertura pela ponta Outro cruzamento na Ninga! Gol! A seleção da Espanha era uma seleção superior à seleção holandesa Esse gol do Resenbrink que ele deixa de fazer Inexplicável Era gol e medalha O gol, então, os jogadores a começarem com tudo A prorrogação Limpou legal! Sai a combinação por dentro, Mário Kempis Que jogada! Dividiu com o goleiro Kempis Vai fazer a bola! Entrou! Gol! A esquerda protegendo com o corpo do lado direito Tomando pancada Que jogador o Mário Kempis, né? Que reta final que ele faz nessa... O jogador a se mostrar pro mundo Na Copa Sim, Mário Kempis escapou Bertone na tabela Sobrou pra ele! Gol! Olha ele aí! Que final de jogo A pita Sérgio Gonela Argentina Campeã mundial de futebol em 78 Uma alegria incontida nas arquibancadas Os 80 mil argentinos no estádio E pra todo um povo sofrido fora dele Assim terminava o Mundial de 78 Com a Argentina campeã A Holanda batendo na trave Pela segunda Copa seguida E pra todo um povoalo ?! Alguma É Grave Ass Ass Fe Sim E Se Sem